Estão entendo que o seu dom... Diga ela, não passa por mim, pode ser o lugar demais. Ai, mas que lindo pôr-do-sol! Mas justamente, no terceiro dia, Seu tempo acabou, pergai-me a sereia! Eu vou te levar ao seu poder e ao seu plano, onde é o seu lugar. Dê adeus ao seu vestidinho de festa e sapatinho de cetim. Agora você é minha até sempre. Prepare-se para ver o resto dos seus dias como uma escrava. Crega nas costas dela! Úrsula! Úrsula! Virou ao círculo. Chegou na hora certa. O que você fez com a minha filha? Nada. A escolha foi bem. Ela viu mão da própria voz e pra quê? Pro humano partir seu coração. Revolve a minha filha! Vai sonhando. Sua filha assinou o meu contrato. Não. Pois até coraçãozinho aqui no i, ó. Vidalício pode crer selado, a não ser... A não ser? Óbvio que eu vou te sugerir. Estou ouvindo. Então, quem sabe? Se houvesse uma droga, sua alma pode entrar na transação. O quê? Se você não assinar, a fofa vai penar. Fadada, a eterna, solidão. Ó, coidadinha muda. Ó, focada na sua própria mágoa. Sem voz. Pra chamar o pai. E chorar. Tô esperando. Não é a minha alma que você quer. É o meu poder. Ah! E você, o que prefere ser? O rei dos mares? Ou o papai do anorado? Palio! Finalmente, o oceano é todo meu, e agora o meu escravo da dor, você perdeu. O gridente e a concha mágica estão no meu desvoro, o poder de você for a saciar o meu rancor. E agora os sete mares são meu reino de terror. Sinta na pele o que acerva aqui, adeus, escravo da dor. Ai, escutando! Ela pegou a concha! Por aqui, olha só quem resolveu fazer bruxaria agora. A minha voz! O vendido foi quebrado! Devolve a minha colcha! Se ela quebrar, você morre! Ah, você acredita mesmo nisso? Depois de todas as mentiras que ele te mandou? Mentiras? Que mentiras? Você disse pra ela que o mundo lá de cima era horrível. E você o que achou, meu Deus? Eu achei lindo. Muito mais do que eu imaginava. Pois é. Ele diria qualquer coisa pra te jogar contra o príncipe e os humanos. Eu seria capaz de dizer que eles... que eles mataram a sua mãe! Se os humanos não mataram a minha mãe, quem matou? Foi você, não foi? Todos esses anos eu culinando os humanos, mas foi você! Não! 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 Eu vou ser capaz de matar ninguém! Nem eu pare isso! Mentira, não! 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 Calma! 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 Eu tinto muito me perdonte! Mariana! Eu não vencer em você nem nem às minhas mães, nem neste lugar, que é o único que eu posso chamar de lá. Toda a minha vida Condenando os humanos quando na verdade Pai, há vontade nos humanos Eu sei, eu vi Mesmo quando eu não consegui Eu estou muito orgulhoso de você, minha vida A sua mãe também está aqui No piscar de olhos Sem que eu percebesse Você cresceu Você o ama de verdade, não é? Por aquela que a majestade Mais que tudo Por favor Agora você é parte do mundo dele Obrigada, papai Muito obrigada Obrigada, papai Obrigada, papai Obrigada, papai